Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ringer Curioso. Sabia que pra aprender sinos, assim como qualquer instrumento, você precisa praticar? Não, mas eu nem tenho sininho em casa. Tem colher? Boa! All the way from Wisconsin, here are my bells. Except this time, they're four in hand. Can you handle that? All the way from Wisconsin, here are my bells. E por hoje é só. Até o próximo Ringer Curioso. All the way from Wisconsin, here are my bells.